Três forte no fac, hein? Três forte no fac, hein? Aham, tá aí! Prepare-se, é a hora do sacote! A estrela da casa é você E não para de subir, e não para de descer Desce, 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 desce Desce, 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 desce E não para de subir, e não para de descer Quero ver, pux, 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 mexer Quero ver, pux, 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 mexer Quero ver, pux, 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 mexer Desforte no fac, hein? Desforte no fac, hein? Aham, tá aí! Prepare-se, é a hora do sacote! A estrela da casa é você A estrela da casa é você E não para de subir, e não para de descer E não para de subir, e não para de descer De desce, 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 desce De desce, 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 desce E não para de subir, e não para de descer Que não para de subir, e não para de descer Garbê-bo me shook Burquivu-me shik Vá, 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 vá